Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer aqui pro canal, gente, os meus usadinhos dessa semana, tá, gente? Semana não, de umas duas semanas, tá, pessoal? Vou trazer pra vocês, vou começar aqui com os hidratantes, tá bom? Bom, pessoal, eu estou usando esse aqui, que é o Acordes, tá? Esse hidratante aqui, gente, eu gosto bastante dele, ele é bem levinho agora com calor, sabe? Bem gostoso de usar ele. Ele, pra mim, ele é um cheirinho assabonetado, sabe? Diferente do perfume, eu já tive o perfume, quero comprar outro pra mim, mas assim, o cheiro do perfume é maravilhoso, mas o hidratante, ele é muito assabonetado, sabe? Mas assim, eu uso, gente, eu gosto, tá? Mas assim, não tem nada a ver com o cheirinho do perfume, não, na minha opinião. Um outro hidratante, gente, que eu também tô usando, porque ele está com a validade pra, né, até o final do ano, então eu estou colocando, tô usando muito ele, ele é bem docinho, tem cheirinho de bala de coco, é bem gostoso, gente. Eu estou usando esse aqui também, tá? O Be Myself, bem gostosinho. Um outro que eu estou usando também, gente, é da Eudora, tá? Esse daqui de frutas vermelhas, é da Estance, ele é bem gostoso, eu sinto o cheirinho de morango nele, ele é bem gostoso, gente, agora no verão, nossa, já tirei esses creminhos pra eu usar mais, são fresquinhos, cheirosos, exala bastante, sabe? Nossa, vale muito a pena esse daqui. O preço dele até que é um bom preço, sabe? Esse daí da Eudora. Um outro que eu estou usando também, gente, é o óleo corporal, eu gosto muito de óleo, gente, a minha pele é extremamente seca, então eu faço uso, assim, de óleo, esse daqui é da, é o Elize Blanc, tá? Eu tenho ele, ó, tenho usado bastante já, eu tenho outros óleos aqui também, esse aqui é muito sofisticado, muito gostoso, deixa a pele bem aveludada, sabe? Com o cheirinho do perfume, muito gostoso mesmo. Quando eu comprei, gente, eu comprei na promoção, porque agora os óleos estão bem carinho, né? Mas eu adquiri ele na promoção, na época eu comprei esse e mais um, porque estava bem baratinho, gente. Gosto demais, é uma delícia, é como se eu estivesse usando o perfume. Um outro hidratante, gente, que eu também estou usando, é esse daqui, ó, que ele é bem, é o Lily, né? Esse aqui é o My Lily, tá até desaparecendo aqui, gente, o nominho dele, que a gente pega com a mão, às vezes com a mão com creme, aí acaba sumindo. Mas esse creme aqui é um acetinado, ele é um floral verde, bem refrescante, gostoso. Gente, é maravilhoso esse creme aqui. Aparentemente ele tá cheio, mas ele não tá não, tá? Ele já tá aqui, ó, pela metade, mais ou menos. Ele é bem gostoso, gosto muito de usar. Todos os Lily, gente, mas esse daqui no verão, ele é essencial pra mim, sabe? Perfuma hidrata muito bom. É um também que eu não fico sem. Bom, gente, de hidratante foram esses. E agora de perfume, gente, que eu estou fazendo o uso, na verdade, estou testando, tá? É esse daqui, ó, o íris e flor de laranjeira da Marrogani, tá? Foi o lançamento agora aí da Marrogani. Então, eu estou fazendo o teste, estou usando bastante, gente, de dia, de noite, estou dormindo com ele pra eu poder fazer uma resenha pra vocês, tá bom? Pra saber mais sobre eles, tá? Eu já fiz uma resenha sobre o perigerânio, tá? Tem aí no canal. Foi o meu último vídeo. E agora eu estou testando esses daqui, gente. Na verdade, os dois, né, que eu tenho, que eu comprei, que eu adquiri. Esse outro aqui também, gente. Estou testando ele verbena e bergamota. Ai, gente, é uma delícia. Não vou falar muito, tá? Mas vou fazer o vídeo pra vocês aí, pra quem tiver curiosidade de saber sobre essa fragrância. Um outro perfume, gente, que eu gosto, que eu tenho faz bastante tempo, que eu uso. É só esquentar, gente. Na verdade, ele é pra qualquer estação, mas eu gosto de usar ele no verãozão, assim, sabe? É um floral elegante da Marrogani também, tá, gente? Esse aqui é o Make Me Super Gold. Ai, é uma delícia, gente. Muito gostoso, muito sofisticado. É uma delícia mesmo. Nossa, eu gosto de usar em qualquer época, mas agora que está mais, que está um período mais, assim, quente, pelo menos aqui na minha cidade, gente, está bem quentinho já. Então, eu gosto de usar ele, gente. É só elogios. Outro também, gente, esse agora da Natura. Esse daqui eu uso também, gente. Eu gosto de usar, sabe? Assim, esse aqui eu gosto de usar no dia a dia mesmo. Ah, eu gosto, gente. É um cheirinho refrescante pra mim, tá? Tem um cheirinho de frutas suculentas, assim, sabe? É um floralzinho. E dá água na boca, gente, a saída dele. É bem gostoso. Eu gosto dele, que é o Ecosmoça, tá, gente? Tem gente que não gosta dele, mas eu gosto, gente. Ele faz bonito na minha pele. Fixa bastante. O outro, gente, que eu estou usando foi o lançamento também, né? Da linha Cuide-se Bem. Na verdade, eu não trouxe o hidratante dele, mas também estou fazendo o uso dele junto com o hidratante, que eu esqueci de trazer, gente, aqui. Mas eu estou usando bastante ele também, gente. Estou gostando bastante. Ele é um... Assim, ele é adocicadinho, um frescor na minha pele. Eu também tenho um vídeo dele aí no canal, gente. Falei lá. Realmente, ele é fraquinho. Na minha pele, infelizmente, ele não sobressaiu muito. Ele ficou bem suave, coisas assim. Eu adorei o cheiro, porém achei muito suave, tá? Mas estou usando, gente. Estou gostando. Já desceu bastante, gente. Olha só. Mas é uma delicinha, viu? Eu espero que ele fixe mais. Deixar ele de castigo pra ver se ele melhora a performance dele na minha pele, gente. Bom, pessoal, foram esses os meus usados, tá, da semana. Tem outros perfumes também que eu pretendo usar aí pra fazer um teste, que é o Violeta, Folhas de Figo e Violeta, da Marrogani, dessa linha aqui. Também vou fazer uso, né, pra eu poder fazer vídeo pra vocês. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você gostou, não esqueça de dar um like e se inscrever se você não for inscrito. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.